Quer aprender de uma vez por todas como o solar bonito em Mi Maior? Segura aí o que é agora! Poucas notas, fácil, simples e só num jeitinho você vai decorar só aqui no meio do braço do violão um desenho, um shape, um modelo que vai permitir você, mesmo iniciante, começar a tirar onda solar aquela música que você gosta se você ficar até o final Opa! E tem brinde, tem bônus pra quem ficar até o final do vídeo Ah, vou correr lá pro final! Não adianta porque o final vai depender do que você aprender aqui durante a aula pra aplicar lá no final com um negócio assim ó, que vai uau, mudar tudo E pra você que vem acompanhando o canal, dá uma olhada aqui no card que já tem Dó Maior e tem Ré Maior também os desenhos pra esses tons Poderia passar tudo junto? Poderia, claro Mas ia dar um nó na sua cabeça, você ia assistir a aula Ah, já sei solar em todos os tons e depois na prática ó, nada, nada, nada você ia ficar empolgado no momento da aula Agora aqui não, você tem, nesse canal é sempre assim eu te ensino a tocar violão de verdade Então aqui você vai aprender em Mi Maior e depois no outro tom, no outro tom depois você reúne tudo isso aí dentro ó e sai tocando mais de 2 milhões de músicas assim em qualquer tom Já gosta dessa ideia? Então se inscreva no canal, é gratuito Se já é inscrito, já dá o seu like e se não é inscrito, se inscreve e já dá o seu like pra que esse conteúdo vá pra mais pessoas Um recado mais que importante Você que quer ir a fundo no aprendizado do violão dá uma olhada aqui no primeiro comentário que tem um link do meu curso aqui embaixo aqui, clica aqui no primeiro comentário fixado tem um link do meu curso que vai ser maravilha pra sua vida vai ser um turbo, vai dar velocidade ao seu aprendizado porque lá dentro do curso tem todo o material organizado feito exclusivamente pra você que quer aprender a tocar violão de verdade Agora, bora pro assunto que eu vou passar o modelo aqui da escala diatônica de do maior você vai usar só uma escala só isso, criatura e com essa uma escala você vai solar mais de 2 milhões de músicas inclusive aquela sua música preferida Vem comigo Você vai começar aqui na quinta corda, sétima casa Nota Mi tá aqui Então você vai tocar aqui na quinta corda, sétima casa depois você vem pra nona casa agora muda de corda, vai pra quarta corda sexta casa agora na sétima casa agora na nona casa bem devagar agora você vai pra terceira corda sexta casa oitava casa, ainda da terceira corda e fecha aqui na nona casa da terceira corda vou passar em uma oitava ou seja, desse Mi aqui até esse Mi aqui todas juntas, bem devagar vai ficar assim, ó e voltando pronto você já conhece a escala de Mi maior em uma oitava uma oitava quer dizer daqui até aqui claro que depois você pode desenvolver daqui até aqui também mas nesse momento pra ficar bem fácil pra você vamos treinar e vamos solar bonito aqui, ó de novo você consegue escreve aqui embaixo eu consigo solar bonito claro que você só precisa ter um pouquinho de paciência com você esse desenho aqui tão simples com apenas oito notas Mi Fá sustenido Sol sustenido Lá Si Dó sustenido Ré sustenido E Mi só isso, ó Mi Fá sustenido Sol sustenido Lá Si Dó sustenido Ré sustenido E Mi E Mi E Mi de novo só isso que você vai precisar treinar treina um pouquinho por dia treina três notas por dia daqui a pouco você dominou esse desenho simples aí você vai tocar do jeito que eu vou te mostrar agora você vai juntar as notas você pode usar essa depois essa mas no começo ainda falta prática venha na sequência descansa um pouquinho nessa depois então vou fazer bem simplesinho na escadinha na escadinha bonitinho você só vai conseguir alternar depois que você souber andar um dois três quatro aí em algum momento depois que você praticar mais vezes você vai usar um quatro cinco depois você volta no dois depois você vai no oito cada degrau da escala você vai usando de forma alternada eu vou tocar aqui mostrando exemplos pra você e eu vou fazendo lento e te explicando o que está acontecendo aí depois lá no final vai ter um bônus pra você que ficar até o final segura que eu vou mostrar na prática pra você aqui agora bem devagar bem tranquilo muda de nota vai mudando vai fazendo 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 repetindo 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 e o dedo vai acostumando com esse movimento que você vai que você volta daqui a pouco você está criando você está até compondo músicas em cima disso aqui em mi maior mas por que em mi maior? porque é importante que você concentre em uma coisa primeiro você vai aprender em todo o braço calma vamos com calma vamos concentrar aqui no mi maior nesse desenho depois de uma outra aula eu te passo no próprio mi maior com outro desenho olha a riqueza do negócio depois você junta tudo com calma com calma você não precisa aprender a tocar em todos os tons em cinco minutos não aprende agora mas aprende de verdade aí depois você vai somando tudo é o A, E, O, U depois você soma com as consoantes depois você soma tudo aí você já vai dominar o idioma de solar no violão em solar bonito vou deixar rolando aqui alguns minutos dessa base tocando você vai tocando em cima dentro daquele desenho que te mostrei simples assim desse jeito você toca ou não toca assim ou assim coloca aqui opa assim ficou fácil seu nome sua cidade eu quero saber inclusive quem é você que está até esse momento do vídeo palma pra você porque agora é momento de você pegar seu violão aí sua água seu modo aula seu modo concentrado e vir fazendo com calma e venha todo dia que estudar no vídeo três notinhas por dia três, quatro notinhas por dia com calma daqui a pouco você está aí solando igual um profissional bora então um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, dois, três, quatro um, dois, três, quatro Se inscreva no canal 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 Na Nina não, fica aqui Porque tem um vídeo aqui muito top pra você Ou se preferir, clica nesse aqui Eu te encontro lá na próxima aula Fui E aí